Oi, gurias, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês ensinando como guardar, como organizar sacolas plásticas. Existem várias maneiras de guardar, de organizar, de dobrar, lugares diferentes que a gente pode guardar dentro de casa. E o que eu vou ensinar hoje pode parecer até meio óbvio para muitas pessoas que já sabem essa técnica de dobrar as sacolinhas plásticas. Mas não é o que a gente tem visto nas casas onde nos chamam para organizar. Então, por isso nós resolvemos fazer esse vídeo, porque notamos que muitas pessoas se surpreendem quando a gente ensina essa técnica. Então, por mais que isso pareça óbvia para algumas pessoas, existem ainda aquelas que não sabem. Então, nós vamos ensinar é super fácil, não é difícil. Mas uma coisa que a gente costuma dizer para as nossas clientes, para as pessoas que a gente tem intimidade, para quem nos pede opinião, é o seguinte, gente, não acumulem sacolas plásticas. Por que aquela quantidade de sacolas dentro de confiadas dentro das gavetas, dentro de potes plásticos, ou assim, guardadas em lugares dentro de casa que nem seriam lugares apropriados para elas? Às vezes a gente pensa que é porque as pessoas não querem se desfazer. Acham que vão no super volto com aquele monte de sacola e tem que guardar tudo. Não! Pelo amor de Deus, fiquem só com o necessário e o resto botem no lixo, ou façam como a gente quando vai ao supermercado, levem sacolas ou então peçam para o empatador colocar vários produtos numa mesma sacola para não correrem esse risco, essa tentação de ficarem com as gavetas cheias. Bom, vamos lá então. A técnica é super simples. Vocês vão pegar a sacolinha plástica e vão desamassar ela primeiro, né? vou deixar elas bem retinhas assim, ó, e vão pegar um ladinho dela para dobrar, tá? Ó, dobra e aí vai dobrar toda ela, nesse mesmo, nesse mesmo ladinho, ó, aqui, dobra mais uma vez, dá para dobrar mais uma vez, então dobra mais uma vez, ó, ela fica assim, ó, cobridinha, tá? Bom, esse é o primeiro passo. Depois que ela tá toda ela dobradinha assim, vocês vão pegar uma ponta e vão fazer um triângulo, ó, um triângulozinho, tá? Esse triângulo vocês vão seguir fazendo, ó, agora vem pra baixo, tá? Aí aqui assim, onde tá a dobradura do triângulo, segue o triângulo, e assim vocês vão fazendo em toda a sacolinha, tá? É super prático, tá? É super prático, é super fácil, não é difícil, sigam fazendo o triângulo, tá? A dificuldade, que não seria dificuldade, né, o mais complicadinho, seria agora aqui no final, ó, que sobrou as alcinhas da sacolinha, o que a gente vai fazer com essas alcinhas? Abram aqui, ó, o triângulo, e coloquem ela pra dentro, desse jeito. Ó, viram? Super prático, ficou um triângulo, não tem dificuldade nenhuma, não tem mistério nenhum, é uma maneira que ocupa pouco espaço, pra vocês guardarem dentro de uma gaveta, dentro de um puxa-saco, dentro de um pote plástico, no local apropriado pra elas, sem terem muitas amiguinhas junto, tá? Então a dica que a gente dá é essa, dobrem as sacolinhas pra ocuparem menos espaços, não acumulem elas, tenham o necessário dentro de casa. Bom, fica a dica, um beijo nosso, meu e da Ana, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.